Gente, eu vou passar o Felipe no papo aqui, ah meu velho Passar o Felipe no papo, tá vendo? Mas Felipe de banana, cara, olha Aqui, ó Felipe Banana prato, tô passando o Felipe no papo Hummm Legal, né? Hum, velho, passa o Felipe no papo aí, velho Hummm, ó Tô, tô e o Felipe no papo Um bagno, né, cara?